Fala pessoal, beleza? Vou estar aqui para resolver um problema bem simples, cara, do BlueStacks Que dá o seguinte erro Quando você tenta logar, não consegue, verifica dados, fala que sua conexão com a internet está ruim Então, eu acabei de instalar o BlueStacks, deu esse problema, eu já uso o BlueStacks há muito tempo Procurei vários tipos de solução na internet e não achei Então, achei esse daqui, cara Pelo que eu vi no vídeo Você vai pegar o bar AppData do seu computador Beleza Vai caçar a pasta BlueStacks aqui, se não tiver Se você volta no AppData, que vai cair na pasta Home Aí você volta, clica em local E procura mais BlueStacks Se tiver, você deleta todos Todos que você tiver de BlueStacks aqui, você deleta Aí depois você vai vir no aplicativo Vai vir em configurações Reportar um problema Vai vir em... espera um pouquinho que vai carregar Selecionar o tipo de categoria É... problemas relacionados ao aplicativo Indisponível para download Aí vai vir isso daqui, véi É só você corrigir que quase 100% de certeza que vai dar certo Desativa o Firewall do Windows É muito simples Quem não sabe aí desativar É muito simples Você vai vir no seu PC Painel de controle Depois do painel de controle Windows Defender 4L Aí tá aqui Ativar ou desativar Windows Defender Pronto Aí você vem e desativa Tenta Depois que você terminar tudo Pode ativar novamente Vou estar ativando o meu aqui Mas não agora Senão vai bugar tudo Então é isso pessoal Espero que tenha ajudado É um erro muito simples Que tá atrapalhando muita pessoa A logar na sua conta do BlueStacks Então é isso Espero que tenha ajudado Muito obrigado e valeu